Tá certo. Bom, nós temos feijão e arroz por qual ordem? Pelo arroz ou pelo feijão, Flamir? Como é que quando você faz o prato, você coloca primeiro o arroz ou primeiro o feijão? Depende, tem gente que coloca separado no prato, outros colocam por cima do feijão, né? Vamos colocar o feijão primeiro ou não? Vamos falar do feijão, já que o feijão também está sendo atingido pelo clima, Sérgio. É porque normalmente não se negocia feijão, está muito parado o mercado porque é Natal, né? O Papai Noel não dá feijão de presente de Natal, então é normal dar uma parada. A boa notícia é que tem o Auxílio Brasil de R$ 400,00 que vai agitar e está começando a melhorar a demanda do consumidor de arroz e feijão. E o feijão também é beneficiado aí com o Auxílio Brasil. Mas o que está acontecendo? A safra de feijão do sul do Brasil e parte do sudeste, ela vem sofrendo com seca. Então, há perdas grandes já nessa safra que está no campo, tem muito feijão aí no sul plantado. Há uma área menor esse ano, mas está sendo prejudicado. O feijão vai perdendo safra também por causa do clima seco e calor. E aqui em Goiás tem lavouras plantadas de feijão também. Aqui o problema é o excesso de chuvas, aí que o pessoal está reclamando. Então, vai perder produtividade pelo excesso de chuvas e há o temor aí que na hora da colheita também o excesso de chuva venha a cair. Produtividade e qualidade. Então, no primeiro trimestre do ano, nós vamos ter oferta limitada de feijão, mercado firme. Hoje o mercado é muito lento, quase parado, variando de R$ 220,00 a R$ 260,00. Mas o ambiente para o começo do ano é um ambiente mais positivo e o mercado deve pressionar para cima, porque vai ter demanda, tem o dinheiro, tem uns R$ 400,00 aí que vai dar para comprar arroz e feijão. E isso dá fôlego para o feijão subir um pouco aí, mas provavelmente só na segunda quinzena de janeiro em diante, quando começa o mercado já andar novamente. Agora ele está parado. E o arroz fecha a conta do produtor ou não? Olha, a situação do arroz é complicada. O produtor gaúcho hoje perto de R$ 2.000 por hectare de custos e o arroz no momento aí na faixa de R$ 13,00, R$ 12,00 para o produtor, abaixo disso, R$ 11,00, ele não cobre o custo, ele está em uma situação bem complicada. A safra está bem, a safra está indo bem no Urgã do Sul, é uma área menor nesse ano. As lavouras de Santa Catarina também estão bem próximas do normal, regulares. Tocantins também está indo bem, que são as lavouras ligadas do Brasil. Mas o mercado praticamente parado, final de ano, já não tem. As indústrias param quase todas agora, hoje, para sexta-feira. As cooperativas de arroz do Rio Grande do Sul também param aí na semana que vem, entram em férias coletivas. Então, o mercado parando efetivamente, mas todo mundo de olho aí na demanda. O varejo não deve demandar mais aí já no começo de janeiro, por causa do Auxílio Brasil aí que vai ajudar no consumo. O pessoal vai levar mais arroz para casa, mas o arroz ainda continua com muito arroz parado nas mãos dos produtores, nas cooperativas, nas indústrias. E provavelmente ainda vai entrar em 2023 aí com o mercado bem calmo. E hoje varia de R$ 60,00 a R$ 66,00 e quase 100 negócios. E está no fundo do posto, está fechando, vai fechar o ano nos menores níveis do ano. Quase metade do que estava um ano atrás, Sérgio. Um ano atrás, o arroz gaúcho valia R$ 110,00 e hoje vale R$ 60,00 ali na fronteira oeste. Veja como caiu. Então, o arroz, ele causou uma deflação grande aí, que ajuda na economia, mas ele está deixando o produtor numa situação bastante complicada aí para começar esse novo ano de 2022. Vai ter demanda? Vai. O mercado vai melhorar durante o ano? Vai. Mas ele vai começar ainda fraco, justamente porque tem muito arroz e vai ter que começar olhando já para a exportação. Arroz tem que ir para o mercado de exportação já no começo do ano para liberar os armazéns, que ainda tem muito arroz no Rio Grande do Sul. Vlamir, bom trabalho para você, boa palestra hoje. E segunda-feira a gente está de volta aqui. Um abraço para você. É isso aí, Sérgio. Então, o Joãozinho está passeando agora, é? É, mas ligado aqui na programação, né? Não desliga, mas está lá tentando descansar. Tentando descansar um pouco. É isso aí, Sérgio. Até segunda, bom final de semana. Abração aí, Davi. Ô, Magaiver, até segunda, até mais. Um abraço a todos. É isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.